A partir de agora, o DJ que arrebenta na pista É mais, é mais o Mato TG Todo o Brasil está dançando O baile não fica parado É mais, é mais o Mato TG Ela chega quebrando o barraco A menina fode a beça Tá lá na sentada Rainha do trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa É mais, é mais o mar do Teixeira Todo o Brasil está dançando O barulho não fica marcado É mais o mar do Teixeira Todo o Brasil está dançando É mais o mar do Teixeira Todo o Brasil está dançando O barulho não fica parado O barulho não fica parado O barulho não fica parado O barulho não fica parado